Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, mais um ano de vida, mais uma data repleta da nossa cidade. Eu agradeço a Deus, não só por estar aqui como vereador, mas por toda a minha família e toda a minha vida. Assim, gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da secretária de Assistência Social. Assim, cumprimento todo o secretário, Penélipo. Seja bem-vindo a essa casa sempre. E assim, gostaria de cumprimentar os novos colegas vereadores na pessoa do meu amigo Luciano. E assim, cumprimento o povo de Santo Antônio, Vila Marinha, Duque de Caxias, Cachoeira do Mato, que também faz parte dessa municipação política. Hoje a gente vem, 38 anos de missão política, quando a minha cidade foi amante de espada, eu tinha 4 anos de idade. E graças a Deus a gente vê a evolução, e cada dia mais a gente vê a evolução da nossa cidade. E hoje, como vereador, eu vejo que eu também faço parte dessa evolução. A gente acredita no futuro melhor, numa cidade melhor. E eu tenho certeza que cada dia, não só eu, mas toda a minha assessoria, a minha amiga Dinha, o meu amigo Carlito, a Chau, a Sofia, ao meu amigo Seu João, a gente faz o melhor para que a nossa cidade seja bem representada, não só no poder executivo, mas também juntamente com o nosso prefeito, para que a cidade, doutor Marcelo Bilitar, para que seja um futuro melhor para a nossa cidade. Então, eu fico muito grato de fazer parte dessa história. Olha, antes de vir para cá, gostaria até de parabenizar a secretária por ter disponibilizado a professora, porque na escola onde eu fui alfabetizado, a gente conseguiu uma reforma e a construção de uma quadra. E quando eu saí de lá, tinha mais de 50 mulheres idosos dançando a primeira aula de zumba na escola onde eu fui alfabetizado, e lá foi a indicação minha. Então, eu tenho um legrado dentro da minha comunidade já. Quando terminar esse mandato que é de passagem, eu sei que eu lutei muito para que chegasse algo dentro da minha comunidade, e realmente para as pessoas que mais precisam. Então, feliz aniversário Teixeira, feliz aniversário, e que venha muitos e muitos mais progresso. Uma boa noite a todos.